Cute, mas... Não tá cute Me deixo aqui, sobrepassou Qualquer ficção É realidade Aqui cresci Me converti En um homem melhor Mas hoje Hoje me despido Mas hoje Hoje me despido Aqui está que desco de poner Desayuno Pagas as lunas E me sorprendi Em meio de um Cráver de pato Cura o respeto Pero hoje Hoje me despido Pero hoje Hoje me despido Hoje me despido Onde está que desco de poner 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 Hoje me despido Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL